O Valdeci sofreu dois acidentes que o deixaram com problemas de locomoção. O primeiro foi aos 18 anos e só agora, aos 49, ele conseguiu comprar um carro com os descontos que as pessoas com deficiência têm direito. Primeiro, falta de conhecimento, também falta de condição financeira, né? O zero é o primeiro carro que a gente compra e com essas condições, né? Ah, assim, é uma sensação única. O José Vitor e a filha Ana Júlia têm nanismo. Mesmo a mulher sendo a condutora e sem deficiência, eles têm direito ao benefício. A família comprou um carro zero e conseguiu cerca de 25 mil reais de desconto. Além de adquirir um carro novo, né? É um carro mais moderno, um carro já melhor pra mim. Além disso, o valor dele, né? Financeiramente também é muito bom, eu não vou pagar mais imposto, IPVA, ao longo do que eu tiver o carro. Um levantamento feito pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores mostra que as vendas de carros para pessoas com deficiência dispararam 760% no Brasil nos últimos 10 anos. Os descontos podem chegar até 30% no valor do veículo. E o cliente pode ficar isento de pagar impostos como IPI, ICMS e IPVA em carros novos de até 70 mil reais que sejam fabricados no Brasil ou no Mercosul. Mas ainda tem muita gente que se pergunta quem pode solicitar o benefício. Qualquer pessoa que tenha ficado com alguma sequela motora, que tenha nascido com uma deficiência, deficiência visual grave, deficiência mental severa, qualquer pessoa que tenha esses requisitos pode procurar. Foi justamente para ajudar esse público que a Pâmela, vendedora de carros há 16 anos, resolveu abrir uma consultoria. Hoje ela facilita o processo na aquisição do veículo, indicando ao cliente os caminhos que ele deve seguir. O primeiro passo é a Receita Federal, né? Só que agora a Receita Federal não atende presencial. A Receita Federal é tudo online. Então por isso que às vezes a pessoa tem muita dificuldade, demora muito. Mas a concessionária é a última... A pessoa já vai na concessionária para fazer o pedido do veículo. A família da pequena Eloá, de 4 anos, foi em busca de ajuda para conseguir um carro novo e dar melhores condições à menina que precisa de um veículo confortável para levá-la às várias consultas médicas que ela precisa ir. O carro conquistado com quase 20 mil reais de desconto deve chegar em breve. É uma felicidade, né? Porque a gente fica preocupado de... O carrinho da gente já está bem velho, gasto. A gente fica preocupado de repente a gente vai, o carro estraga, acontece alguma coisa. E aí a gente fica no meio do caminho que já aconteceu com a gente, né? Então é uma tranquilidade que traz para a gente, né? Um carro zero, né? No caso. Um carro zero, né? Obrigado, né? Obrigado.